Um homem foi detido por um caso de um suposto estupro de vulnerável na cidade de Ipatinga. A vítima seria uma menina de 10 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, a criança inventou que foi abusada por ciúme do homem que é padrasto dela. O Miguel Brás está de volta ao vivo com esse caso, Miguel. Saulo, de acordo com a polícia militar, a direção de uma escola municipal procurou o conselho tutelar da cidade após a menina relatar que o padrasto dela teria passado a mão nos lábios dela durante a madrugada. Com isso, o conselho tutelar acionou a polícia militar. Os militares foram até ao local de trabalho do homem e o encaminharam à delegacia civil de Ipatinga. A menina foi encaminhada para um hospital local. Porém, Saulo, durante atendimento, a menina confessou que o padrasto não tinha feito nada com ela. Ela ainda teria alegado que inventou essa história por causa dos ciúmes da relação dele com a mãe e também da relação com a criança que vive com o casal. Portanto, a menina foi submetida a alguns exames, não foi constatado nenhum sinal de violência. E, claro, a polícia militar tomou todas as providências sobre este caso, Saulo. Ok, Miguel. Obrigado pelas suas informações. Bom descanso para você.